Hoje é dia de alegria e no mundo encantado do meu padrinho Beto Carreiro. Parabéns por mais um ano de sucesso! Beto Carreiro World, um sonho que não para de crescer. Após uma visita ao Parque da Disney nos Estados Unidos, o sonhador Beto Carreiro resolveu transformar o sonho em realidade e construir com seus próprios recursos o maior e mais incrível parque multitemático da América Latina. Beto Carreiro World vendeu tudo o que tinha e adquiriu uma área no município de Penha, situado num belo trecho do litoral catarinense. Hoje, chamar de Parque de Diversões o Beto Carreiro World é limitar a grandiosidade do empreendimento. E para conferir de perto toda essa bela história de lutas e conquistas, nada melhor que um passeio. Muito obrigado e fiquem na companhia de Deus, porque graças a Ele a vida continua! Parque de Diversões o Beto Carreiro World, Parque de Diversões, Você é um batido? Oh! Por quê? Eu gostaria de ser amigado. Você é um amigado? Você é um taca para se conhece? Bem-vindos, é só um. É o que você está? Também? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Como você está aqui? Você está aqui. Como você está aqui. Você está aqui. E o Robin? Robin Padilla, o bom para cá, no cinema. O que você está aqui? O que isso é? Sim! Estão! Obrigado! Trata-lata! Você mora de logo! Presidente, por que você está falando? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?